Oi pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar o ponto meia no crochê tunisiano. Então, olha só que bacana, ele fica bem parecido com o ponto meia na técnica do tricô, né? E é feito no crochê tunisiano. Bem, então agora confira a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer o ponto meia no crochê tunisiano, eu vou usar as agulhas de crochê tunisiano da Círculo, essa agulha de bambu, que é uma agulha bem leve, ela vem em todas as numerações. Eu vou usar a número 6, a lã amiga na cor Tiffany. Então, e você vai poder fazer aqui com qualquer tipo de lã, de linha, barroco, duna, enfim, você pode variar bastante, porque tem várias numerações de agulha e dependendo aí o trabalho que você for confeccionar, né? A peça que você vai confeccionar, você usa a agulha correspondente. Então, eu vou começar agora a trabalhar com vocês o ponto meia no crochê tunisiano. E lembrando que você encontra as agulhas de crochê tunisiano, tanto as de madeira quanto as de alumínio, na loja Mega Armarinho, e também com todos os outros materiais e acessórios que você precisa aí pra confeccionar as suas peças. Eu vou deixar aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho, pra que você confira as novidades que chegam semanalmente e também as promoções. E é tudo muito rápido e muito simples. Você compra aí na sua casa e recebe com toda rapidez e segurança. Bem, e agora que a gente já conferiu a lista, vamos dar início à nossa aula. Pra confeccionar a amostra, eu fiz aqui um cordão com 14 correntinhas. Você vai trabalhar aí o tamanho que você queira pra largura do seu trabalho. Bem, então, depois que eu fiz as 14 correntinhas, sempre lembrando de pegar a agulha dessa forma, com a palma da mão virada. Então, eu viro a parte de cima da mão pra mim e pego dessa forma. Venho aqui, pulo uma, duas e venho na terceira correntinha. Passo a agulha, puxo e deixo o fio aqui na agulha. Próxima corrente, passo a agulha, puxo a laçada e deixo essa laçada na agulha. E dessa forma eu trabalho até chegar a última correntinha, deixando todas as laçadinhas na agulha. Chegando aqui ao final... Olha só, temos todos os pontinhos na agulha. Então, chegando ao final, eu tenho que tirar esses pontos da agulha. Se você não viu lá os vídeos básicos, iniciais, dê uma olhadinha no canal do Mega Armarinho. Como eu disse pra vocês aqui no início do vídeo, tem todas as dicas. Mas o crochê tunisiano, nós trabalhamos carreira de ida enchendo. Então, carreira de ida eu venho enchendo a agulha e carreira de volta eu venho tirando os pontos da agulha. Então, agora eu vou voltar na carreira tirando os pontos finalizando essa carreira. Então, laçada na agulha, tiro dois. Laçada na agulha, tiro dois. Laçada na agulha, tiro dois. E assim, vamos trabalhar até ficar só com uma laçadinha na agulha. Então, essa carreira de base, ela é praticamente igual em todos os pontos. Então, essa primeira carreira, venho enchendo e volto tirando os pontos da agulha. Chamamos de carreira de base, porque ela é a base pra que possamos formar quase todos os pontos no crochê tunisiano. Então, em quase todos os pontos, essa base é exatamente igual. Vem enchendo e volto tirando os pontos. É agora, a partir da segunda carreira, que iniciamos a confecção do ponto meia. Já tirei todos os pontos da agulha e agora sim, vamos começar a primeira carreira do ponto meia no crochê tunisiano. Então, eu tenho todos esses palitinhos distribuídos por toda a carreira, esse fiozinho que cruza entre os pontos. Então, é bem nesse fiozinho que eu vou passar a agulha. Só que eu não vou passar a agulha e manter aqui do lado direito. Eu passo a agulha pelo palitinho e já venho com a ponta da agulha lá pro lado avesso. Puxo a laçada e deixo na agulha. Passo a agulha pelo palitinho e saio com ela pelo avesso, puxo a laçada e deixo na agulha. Olhando bem de pertinho, ó, pra quem conhece o ponto meia no tricô, ele já começa a ficar bem parecido. Então, venho trabalhando dessa forma até chegar ao final da carreira. Passo pelo palito e já saio lá do lado avesso, puxo a laçada e deixo na agulha. Quando eu chego aqui no final da carreira, tem um detalhe bem interessante que é o seguinte. Aqui eu não passo por um pontinho só. Eu venho, passo por duas laçadas, aí sim eu puxo, pra que ele fique bem firminho. Isso eu faço, eu repito, em todos os pontinhos do crochê tunisiano. Então, ele fica bem firme, tanto no início quanto no final da carreira. Agora, pra tirar os pontos da agulha, eu faço da mesma forma que já havia feito na primeira carreira. Tiro duas laçadas de uma única vez. Puxo a laçadinha, passo por dentro de duas laçadas. Puxo a laçada, passo por dentro das duas laçadas da agulha. Puxo a laçada, passo por dentro de duas. Laçada, por dentro de duas. Dessa forma, venho até chegar ao final da carreirinha. Chegando ao final da carreira, mais uma vez, vou começar a trabalhar o ponto meia. Então, venho, passo pelo palito e saio no avesso. E vou deixando os pontos na agulha. Dessa forma aqui, eu trabalho até atingir a altura necessária da peça que eu estiver confeccionando. Agora, a gente já consegue ver ainda melhor o ponto meia se formando. Agora, eu vou trabalhar aqui por algumas carreiras, pra que vocês possam visualizar melhor. E aproveitar pra voltar já com a amostrinha pronta, dando algumas dicas de onde usar esse ponto que fica tão bacana. Depois de atingir o tamanho que você queira pra arrematar o seu ponto, então, eu venho na primeira carreira tirando de dois em dois, normalmente, como eu já fiz nas carreiras anteriores. Só que aqui, eu ainda não tenho um arremate por completo, porque ele fica como se fosse mesmo as outras carreiras de volta, ó. Então, as laçadas ficam mais soltas e eu tenho que arrematar por completo. Aqui no ponto meia, eu arremato da seguinte forma, eu passo a agulha como se eu fosse trabalhar o ponto meia no tunisiano, só que eu já passo por dentro da laçadinha. Detalhe, essa laçadinha que fica na agulha, ela tem que ficar bem soltinha, porque daí o seu arremate fica um arremate bem elástico, ó, quando você puxa a sua carreira. Venho, passo por dentro como se eu fosse trabalhar o meia e passo por dentro da laçada. Bem, aqui eu já cheguei ao final da carreira e dessa forma arrematei por completo. A carreira fica bem elástica, fica bem bonito esse ponto e o acabamento também. E assim, finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!